Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim fazer um vídeo pra contar um pouquinho pra vocês sobre a Susan Sontag. Susan Sontag é uma escritora que eu gosto muito, mas como eu basicamente li tudo dela antes de ter o canal do YouTube, no fim eu acabei não tendo muitos vídeos sobre ela, e todas as vezes que eu tentei gravar alguma coisa eu achava que ficava ruim e tudo mais. E eu fiquei pensando um pouco sobre como eu poderia falar mais dela, acho que vocês já me ouviram falando dela muitas vezes em tags e listas e coisas desse tipo. E eu resolvi fazer esse vídeo então em que eu conto um pouquinho da biografia dela, e vou mostrando os livros todos e tudo mais. Eu também vou tentar falar sempre pra vocês quais edições a gente tem disponíveis, enfim. Espero que ajude quem de vocês queira conhecer um pouco a escrita dela e tudo mais. Bom, ela é uma autora que eu descobri em 2008, e ali uns dois anos depois disso eu meio que fui sempre tentando ler tudo dela, enfim. Ela era uma grande crítica ensaísta norte-americana, e com o tempo ela foi meio que adquirindo uma certa fama, assim, ela virou um ícone cultural basicamente, ela era uma intelectual, digamos assim. Existem até livros e estudos que tentam explicar por que ela se tornou essa pessoa, essa imagem, assim, mas muitos jornalistas recorriam a ela pra ela explicar o que estava acontecendo e dar a opinião dela sobre as coisas. Enfim, ela se tornou uma figura cultural de uma relevância pra eles, assim. Obviamente ela tem muitos críticos, né, ela não é imune a isso. Bom, ela nasceu em 1933, em Nova York. O pai dela morreu quando ela era criança, e ela acabou sendo também criada, então, pelo padrasto. Ela tinha ali uma relação de conflito com a mãe, elas não se davam muito bem. Ela não foi criada em Nova York, eles foram morar... Eu não vou lembrar a cidade agora. E ela terminou o High School com 15 anos, terminou Supernova, então, ingressou na Universidade Supernova. Ela fez, eu acho que, um ano inteiro em Berkeley, e depois se transferiu pra Universidade de Chicago, que ela achava que era mais interessante, enfim. Aos 17 anos, ela se casa com o Philip Reif, que também era do meio universitário. Eles têm um filho também, logo depois, que é o David Reif. E esse casamento, então, dura oito anos. Depois de terminar o college, ela continua estudando. Ela faz estudos em Harvard também. E ela meio que acaba estudando muitas coisas, assim. Ela foi desde literatura até filosofia, história antiga, teologia, enfim. Ela foi meio que passeando por algumas áreas diferentes. Em 1957, ela ganhou uma bolsa de estudos pra Oxford, pra ficar um ano lá. E depois de um tempo, ela vê que não curtiu muito o lugar e acaba pedindo transferência pra Paris. Esse momento de Paris foi meio que uma revelação pra ela. Ela mudou muito ali, aprendeu muito, absorveu muito. E digamos que eu acho que ela se entendeu um pouco melhor nesse período. Então, ela volta e vai morar em Nova York, em 1959. Entre 1960 e 1964, ela vai ser professora de várias universidades, incluindo Colômbia e algumas outras ali da região de Nova York. Em 1964, ela ganha uma bolsa pra ser escritora durante um ano. Assim, eu não lembro muito bem o nome da instituição que dava a bolsa, mas aí ela ficou escrevendo durante um ano. E depois disso, ela se tornou escritora, freelancer, crítica, enfim, escrevia textos pra revistas, enfim, tudo mais. Bom, agora eu vou começar a falar, então, dos livros dela em ordem cronológica. E, bom, pessoal, eu tentei... eu tenho a maioria dos livros dela em inglês. E eu tentei, então, pegar o que tem tradução aqui, o que não tem tradução aqui. E falar pra vocês se dá pra encontrar, o que não dá pra encontrar e tudo mais. Se você lê em inglês, é muito fácil achar a obra dela, tem todos os livros publicados em catálogo. Se você não lê em inglês, você pode ter um pouco mais de dificuldade. Nem todos os livros dela foram traduzidos e muitos estão esgotados. Alguns têm em sebo ainda, fácil de encontrar. E eu tentei listar pra vocês o que eu achei de cada edição. E se você conhecer edições ou traduções que eu não mencionei aqui, por favor, deixa ali nos comentários, porque com certeza vai ajudar quem tá procurando livros dela. E, bom, se você tá lendo, então, a obra dela em português, eu acho que você vai conseguir comprar alguns na livraria mesmo, você vai conseguir comprar outros em sebo, mas eu também recomendo que você procure em bibliotecas, porque como a obra dela foi lançada ali pelos anos 80, 90, é provável que você consiga achar muita coisa dela em bibliotecas da sua cidade. E saibam que agora eu também tô mostrando pra vocês as preciosidades da minha coleção de livros. Vocês podem ver que tem um buraquinho ali na estante, que é de onde eu tirei a maior parte dos livros dela. E eu tenho a coleção de livros dela, que foram publicados enquanto ela estava viva, em inglês, porque eu tenho todos autografados. Eu não conhecia ela, gente, infelizmente. Assim, quando ela morreu, eu nem sabia que ela existia ainda. Mas, enfim, é tipo a preciosidade da minha estante. Enfim, o primeiro livro que ela publicou foi em 1963, e é O Benfeitor, ou The Benfactor. Nós temos uma edição brasileira de 1989 da LPM, que você pode achar em Cebos. Bom, esse livro aqui é um romance um tanto experimental, digamos assim. Ele é escrito em formato de memória, então é narrado em primeira pessoa, de uma pessoa contando o que fez na vida. E ele é meio que esses bom-vivanos, assim. Ele larga a universidade e fica vivendo do dinheiro do pai, com essas aventuras, e amantes, e bebedeiras, e tudo mais. Apesar disso não ser mencionado no livro, a gente mais ou menos sabe que se passa ali em Paris, na década de 40 e 50. Mas, ao mesmo tempo que esse personagem tá vivendo tudo isso, ele parece não se envolver tanto com tudo isso, ele parece não sentir muito, assim. Eu não recomendo muito que você comece a ler a obra dela por esse livro, a não ser que tenha te interessado muito, mas não é, assim, uma grande obra ou algo do tipo, tá? É legal se você gosta dela e quer conhecer a obra dela inteira, mas ele não foi muito bem recebido pela crítica e tudo mais. Bom, em 1966 ela lança um dos seus livros mais famosos, que é o Against Interpretation. E foi lançado aqui no Brasil em 1987, também pela LPM. E é o livro dela mais caro aqui no Brasil. As edições que eu achei na estante virtual estavam de R$75 a R$175. Então esse é um que, por exemplo, você pode ler em inglês ou procurar numa biblioteca. Vou dizer que, então, é a primeira reunião de ensaios dela. Ela vai falar sobre fenômenos culturais, assim. Tem um ensaio dela que ficou muito famoso, que foi meio que o ensaio que lançou ela, assim, no mundo. Que é o Notes on Camp. Camp é um pouco difícil de explicar. A gente usa a palavra Camp como Camp em português. Mas é como se fosse uma atitude, um estilo, algo assim relacionado à cultura gay. Enfim, gente. Eu posso até deixar a página da Wikipedia sobre Camp, caso você queira dar uma lida mais detalhada no que é isso. Mas ela fala, então, sobre essa cultura. E o que ficou claro a partir desse livro também é como ela mistura referências. Ao mesmo tempo que ela tem um gosto um pouco erudito e tal, para algumas coisas, ela também tem um gosto para cultura pop, assim. Ela não se restringe às coisas. E tem até uma frase um pouco famosa dela, que ela disse que se tivesse que escolher entre Dostoiévski e The Doors, ela ficava com Dostoiévski, mas por que é que ela precisaria escolher entre os dois? Porque ela não pode ficar com os dois. E eu acho que esse livro já mostra um pouco dessa vibe, assim. Falar sobre livros, peças de teatro, diretores de cinema, sobre alguns ensaios mais gerais, sobre atitudes perante o consumo de peças, de coisas. Enfim, gente. É muito bonitinho. E em 1967, ela lança, então, outro romance, que é o Death Kid. Esse livro, eu vou assumir para vocês, que é um livro que eu ainda não entendi, assim, gente. Eu não consegui ler muito desse livro. Ele tem uma linguagem, para mim, um tanto esquisita. Eu nunca achei uma tradução dele para tentar ler em português. Enfim, eu assumo, na realidade, assim. Foi quando eu comecei a descobrir ela, eu resolvi que eu queria ler a obra dela em forma cronológica. E daí eu cheguei nesse livro super rápido, né. E na época eu não entendi, assim, muito. E eu assumo que eu fiquei com, tipo, um traumazinho dele. E eu nunca mais tentei. Eu acho que talvez se eu tentar ler ele hoje, eu talvez entenda mais dele de volta e tudo mais. Mas eu ainda não. Eu ainda estou esperando um momento melhor para chegar nesse livro aqui. Bom, nessa época ela já estava um tanto famosinha. E ela acabou sendo convidada por uma ONG para ir para o Vietnã, na época da Guerra do Vietnã. Para ver como que era aquilo lá e escrever sobre a situação. Com isso ela lançou um ensaio chamado Trip to Hanoi. A gente tem uma edição desse livro também, em formatinho único, assim. Deixa eu ver aqui. De 1968, chamado Viagem a Hanoi, por uma editora chamada Expressão e Cultura. Dá para encontrar no Cebos. Em inglês ele também foi publicado em 1968. Então, nesse livro aqui ela vai contar a experiência dela de descoberta de Hanoi. Vai falar um pouco sobre a guerra, sobre a cultura deles. Enfim. Esse tipo de coisa. Aliás, eu falei que eles estão autografados, mas eu não mostrei nenhum. Enfim, gente. Esse livro, na realidade, está dentro de outro livro. Então, esse ensaio foi publicado assim. Mas depois ele foi incluído também nesse outro livro de 1969, que é o Styles of Radical Will. Que, olha só que notícia boa. Está sendo publicado pela Companhia das Letras agora, naquela edição de bolso. Então, está super fácil de achar esse nas livrarias. O nome ficou à vontade radical. Então, se eu não me engano, o último. O último ensaio desse livro é o Trip to Hanoi. Então, também não tem muito por que comprar ele isolado. Assim, você pode comprar ele dentro desse livro. Então, esse aqui é mais um livro de ensaios. E é um livro bem legal. Então, tem a estética do silêncio, a imaginação pornográfica, reflexões sobre o cinema, teatro e filme. Tem sobre o Bergman, sobre o Godard. Aí tem o que é, chama, o que está acontecendo na América. E o Viagem a Hanoi. É um livro bem legal também. Em 1977, ela lança, então, o I Etc. Que é uma coletânea de contos. São oito contos, todos escritos em primeira pessoa. E é bem interessante. Ela fala, inclusive, numa entrevista, que ela coloca muitos aspectos dela nesses contos. Gosto muito de alguns contos desse livro. Tem o Project for a Trip to China. Projeto para uma viagem para a China. Que é super legal, assim. A pessoa pensando sobre a viagem e tal. É muito divertido. Bem legal esse livro. Não foi traduzido, eu acho. Desconheço produções desse livro, que é uma pena. Bom, em 1977, também, ela lança outro livro que é muito famoso dela. Eu acho que o Against Interpretation e o On Photography são os dois livros mais conhecidos dela. Então, aqui está a minha edição em inglês. E essa aqui é a edição brasileira, pela Companhia das Letras. É de 2004. E esse aqui está em catálogo. Você consegue comprar mais fácil também. Ela vai falar sobre fotografia, mas... No fundo, são seis ensaios no total. Mas ela, no fundo, mostra, desde o surgimento da fotografia até a tempos mais recentes, né? O papel da fotografia na sociedade e como ele foi mudando a sociedade. Então, assim, mesmo que você não se interesse tanto pela fotografia, mas se interesse por esses fenômenos contemporâneos, eu acho interessante ler esse livro. Porque, no fundo, o que ela faz é uma leitura bem interessante da sociedade, a partir do jeito que a gente usa e consome e fotografa, né? Então, ó, eu vou ler o nome dos ensaios pra vocês. É... Na caverna de Platão, Estados Unidos, visto em fotos de um ângulo sombrio, objetos de melancolia, o heroísmo da visão, evangelhos fotográficos e o mundo imagem. Esse último ensai, o mundo imagem, ela vai falar como o nosso mundo se tornou uma grande leitura de imagens e tudo mais. E como a gente é bombardeado de imagens o tempo todo. Enfim, bem legal esse livro. Recomendo muito, muito, muito. Em 1978, isso foi um pouquinho depois dela ter o primeiro câncer dela, ela lança um livro chamado Ilnes as a Metaphor, que é doença como metáfora. Acontece que alguns anos depois, em 1988, ela vai lançar uma espécie de continuação pra esse livro, que é o AIDS and its Metaphor, que é a AIDS e sua metáfora. E esses dois livros costumam ser publicados juntos, então a edição que eu tenho, tem os dois. Tem Ilnes as a Metaphor and AIDS and its Metaphors. A edição que a gente tem no Brasil também tem os dois, então ela ficou doença como metáfora e AIDS e suas metáforas. Também é da companhia e também é da edição de bolso, foi lançada em 2007 e ainda tá em catálogo. Bom, então o primeiro deles, ela vai escrever logo depois do câncer e ela começa a refletir sobre doença e sociedade. e como a doença foi vista através do tempo, então, por exemplo, como a tuberculose era vista, como a metáfora daqueles artistas e aquela postura e, enfim, o que ter tuberculose dizia. E ela vai refletindo sobre essa questão de doença e como as pessoas culpavam a pessoa que estava doente por ter a doença e tudo mais. E depois ela vai ampliar esse pensamento pra AIDS e, enfim, vai continuar essa discussão também, é um livro bem legal. O Doença como Metáfora é de 1978 e, em 1980, ela lança o Under the Sign of Saturn. A gente tem uma edição desse livro de 1986, que é sobre o signo de Saturno, pela LPM e dá pra encontrar no Cebos. Esse livro aqui é um livro de ensaios sobre a arte. Eu acho esse aqui um pouquinho mais abstrato, assim, parece que os ensaios não são tanto sobre uma coisa específica, são um pouquinho mais amplos, assim, parece que ela só tá pensando, assim, é. Tipo, essa é a sensação que eu tenho com esse livro, que ela sentou e começou a pensar, assim. É, mas tem sobre fascismo, é, sobre o Barthes, ela era uma grande leitora de Barthes. E, enfim, também é legal. Eu acho que de todos os ensaios dela, talvez esse aqui seja o que eu menos li, o que eu tenho uma distância maior com ele, mas ele é interessante. Em 1983, eles fizeram o lançamento de uma edição chamada The Susan Sontag Reader, em que ela mesma escolheu alguns trechos de algumas obras dela, meio que pra introduzir os leitores à obra dela. É, eu tenho uma edição especial desse livro, mas ainda dá pra achar as edições desse livro em inglês, e nem é caro, é, isso aqui é a minha edição. Então, tem o Benfeitor, tem alguns textos do Against Interpretation, tem trechos do Death Kit, tem alguns ensaios do Styles of Radical Will, que é o Vontade Radical, alguns contos do I, etc. Um ensaio do Under the Sign of Saturn. Daí tem uma entrevista, tem um ensaio do On Photography, tem outro conto do I, etc. Mais alguns ensaios do Under the Sign of Saturn. E um texto sobre o Barthes. Caso você leia em inglês, então você pode comprar ainda esse livro editado com essa seleção, e pode ser um jeito de chegar na obra dela também. Essa aqui é uma edição numerada e autografada, deixa eu mostrar, toda metida essa edição. Bom, indo cronologicamente, então, em 1988 tem o I, Elites Metaphors, que é aquele que eu já mostrei pra vocês, porque tá editado com outro livro. Em 1991, ela lança um livro que eu gosto muito, que é o The Way We Live Now, que foi lançado aqui no Brasil em 1995, com uma tradução do Caio Fernando Abreu. Esse livro tá esgotado, mas dá pra encontrar em sebo, ele é super simpático, ele tem essa capinha assim. Esse aqui é tipo um ponto sobre AIDS. Eu acho que eu já li em algum vídeo pra vocês o começo dele, mas eu vou ler de novo, porque o jeito que ele é narrado é muito legal. No começo, ele estava só perdendo peso, sentia-se apenas um pouco aduentado. Max disse para Ellen e não marcaram nenhuma hora com o médico, segundo Greg, porque estava tentando manter mais ou menos o mesmo ritmo no trabalho, mas tinha parado de fumar, Tânia observou. O que dá a entender que ele também estava assustado, mas também que queria, até mais do que se dava conta, ficar saudável, ou mais saudável, ou talvez apenas recuperar alguns quilos, disse Orson. Ele mesmo disser a ela, Tânia continuou, que esperava estar subindo pelas paredes, se não é assim que as pessoas falam, e descobrira, para sua surpresa, que não sentia a menor falta do cigarro e adorava aquela sensação de sentir os pulmões leves pela primeira vez em anos. Mas será que ele tinha um bom médico? Stephen queria saber, pois teria sido uma loucura não fazer um check-up depois de toda a pressão, na volta da conferência em Helsinki, embora já estivesse sentindo melhor. E ele dissera para Frank que iria, sim, procurar um médico, mesmo estando realmente assustado, como admitiu para Jen, mas quem não estaria assustado agora, embora, por mais estranho que parecesse, até há pouco, ele não tivesse ficado preocupado confessar a ele, a Quentin. Somente nos últimos seis meses é que estava com aquele gosto metálico de pânico na boca, porque ficar gravemente doente era uma coisa que acontecia aos outros, ele observara para Paulo. Um engano normal em uma pessoa de 38 anos que nunca tiveram uma doença séria. Ele não era, como Jen confirmou, um hipocondríaco. Então, ele continua com esse Quem Disse, Quem Disse, Quem Disse, construindo meio que esse círculo social desse cara que, enfim, tem AIDS, né? Então, são esses amigos acompanhando essa situação. Essa aqui é a edição em inglês que eu tenho, que é bem bonita, porque ela tem umas ilustrações do Howard Hodgkin. Então, assim, tem o texto e daí tem essas abinhas que você abre e tal, que daí é bem legal. É um livro que eu recomendo bastante. Depois, ela publicou dois romances um pouco mais históricos, o que é curioso, porque toda escrita dela até então era bastante contemporânea, bastante preocupada com os estilos e daí, de repente, ela lança dois livros históricos, assim. Em alguma entrevista, ela falou que achava libertador poder escrever sobre outra época, enfim. Então, em 1992, ela lançou o The Vulcano Lover, que foi publicado como o amante do vulcão. A edição é de 1993, mas teve outras reimpressões depois disso e ainda está em catálogo. Bom, a história desse livro se passa em Nápoles, ali por 1770, aí um pouquinho depois, um diplomata inglês vai viver ali, ele coleciona antiguidades, então tem toda uma questão dele procurar pedaços, pedras, resquícios, coisas do tipo de vulcões. E é um livro que fala muito sobre relacionamentos humanos e amorosos e por aí vai. Pois, em 1999, ela lança o romance dela que eu mais gosto, que é o In America, que saiu aqui como na América, em 2001, e ainda está em estoque, ainda está... Enfim, esse livro vai contar a história de um poloneses, quando a Polônia é dissolvida entre outros países, a Polônia deixa de existir como Estado, e a personagem principal é uma atriz super famosa e ela começa a ficar perdida, ela perde sua identidade nesse novo meio. E ela e os amigos, família, marido, enfim, eles ficam conversando e eles resolvem construir sua nova vida e sua nova identidade na América e vão para a América. Então, tem toda a questão deles começando de novo e será que vai dar certo? O que vai acontecer com eles? Enfim, ele é muito um livro sobre pertencimento, sobre raízes, sobre se achar no mundo, sobre se construir no mundo. E eu gosto muito dessa personagem principal. Eu acho que tem um quesinho a ver com a Susan Sontag, porque ela sempre tentou se achar no mundo e se construir, sempre foi muito crítica de si mesma e tudo mais. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Em 1999, também, ela lançou um livro que eu sou muito fã. Ela namorava, eu não sei se namorava é a melhor palavra, eu acho que elas não usavam esse termo, mas, enfim, ela tinha um relacionamento com a Amy Leibovitz, que é uma fotógrafa, e elas lançaram esse livro aqui, que é o Woman. Não tem tradução dele, mas, na realidade, o que ele é? É um livro de fotografias de mulheres. Todas as fotos são da Amy Leibovitz, e daí tem um texto da Susan Sontag, chamado Uma fotografia não é uma opinião, ou é. Eu adoro esse ensaio, é muito legal, ela vai falar um pouquinho sobre feminismo. Enfim, aqui tem as fotos das mulheres. A Amy Leibovitz está viva ainda, fotografa muito, ela fotografa muito para Rolling Stone, para Vogue, enfim, faz superproduções, assim. Aqui no final, inclusive, tem uma foto da Susan Sontag. Acho muito legal esse livro. Enfim. Em 2001, ela lançou mais um livro de ensaios, que é o Where the Stress Falls, que a gente tem traduzido como questão de ênfase também pela Companhia das Letras. Essa edição aqui é de 2005, e ainda está em catálogo. Bom, nesse aqui, ela tem um ensaio que ficou famoso aqui no Brasil para a gente, porque ela vai falar sobre Machado de Assis. Esse livro é dividido em algumas partes, então, tem o Ler, ela vai falar sobre o Machado, vai falar sobre o Bartes de novo, sobre o Pedro Par, tem uma carta para o Borges. depois tem a parte Ver, em que ela vai falar sobre muitos filmes e tudo mais. E depois tem um lá e aqui, que é um pouquinho mais geral, mas é basicamente sobre viagens ou sobre outros países, enfim. É um livro bem legal, eu gosto bastante. Depois, ela tem um livro que também é muito bom, que é o Regarding the Pain of Others, ou Diante da Dor dos Outros, que foi traduzido em 2003 e ainda está em catálogo pela Companhia das Letras. Vou ler a parte de trás para vocês. Imagens de dor e de guerra são hoje apresentadas diariamente pelos meios de comunicação. O que provocam exatamente? Terão perdido o poder de nos chocar? Estamos insensibilizados pelo bombardeio de imagens? Susan Sontag reflete aqui sobre o efeito das imagens de sofrimento em nossas vidas, traçando a evolução dessa iconografia desde as pinturas de Goia, no percurso que passa pelas fotos dos campos de concentração nazistas e pela guerra do Vietnã, chegando até imagens da destruição do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Diante da dor dos outros, levanta questões mais do que as responde. Das reflexões que suscita, contudo, emerge uma certeza. A relevância dessas imagens depende, em última instância, de como nós, espectadores, as encaramos. Também é um livro muito bom para pensar sobre sociedade hoje. O último livro que ela estava planejando publicar em vida foi o Ao Mesmo Tempo. Esse livro foi publicado em 2007, mas ela faleceu em 2004. Ela teve uma leucemia super complicada, eu não vou lembrar o nome agora, mas era super... Enfim, era uma complicação de leucemia, digamos assim. Na realidade, ela teve câncer três vezes durante a vida. e ela foi enterrada em Montparnasse, em Paris. Eu não sei se isso é muito mórbido ou não, mas eu já fui visitar o túmulo dela. E, enfim, então esse livro aqui foi publicado um pouco depois. Os editores escreveram o prefácio desse livro e eles contam como tentaram manter todo o planejamento que ela fez. Mas ela, na realidade, não tinha terminado de escrever alguns dos ensaios que ela tinha pensado em colocar nesse livro e tudo mais. E, enfim, eles dizem que tentaram fazer com que esse livro se parecesse o máximo possível com o livro que ela teria publicado no fim das contas. Também é um livro muito bom, é um jeito legal de conhecer as opiniões mais maduras dela e, enfim. Bom, o que eu ainda queria dizer sobre ela, sobre a obra dela, digamos assim, ela escreveu peças de teatro e adaptou algumas outras peças de teatro, então também é possível encontrar essas peças em livros. Eu não incluí isso aqui porque eu não li nenhum, então eu não saberia falar e não conheço muito bem. Ainda está na parte Susan Sontag que quero descobrir, se é que vocês me entendem. É legal saber que ainda tem coisas dela por aí para eu descobrir e tal. Fora os livros de ensaio, tem muitos ensaios que foram publicados em revistas e, enfim, ela escrevia para a Granta, para a New Yorker, para a Paris Review, enfim, tem muita coisa, então se você digitar ela na internet você vai conseguir ler muita coisa em inglês, mas de vez em quando traduzem também. Caso você tenha interesse, por exemplo, a Serrote de número 11, essa aqui é uma revista de ensaios bem legal, caso você não conheça. Eles estão na 17 ou na 18, agora, não tenho muita certeza, mas aqui tem um ensaio dela, deixa eu achar, aqui, chama Peregrinação e, ó, diante de Thomas Mann, a futura ensaista descobriu, aos 14 anos, que o constrangimento é o preço da admiração. Então foi assim, ela, quando era nova, começou a descobrir os livros do Thomas Mann e gostava muito dele, até que um namoradinho dela descobriu que o Thomas Mann não morava muito longe deles e resolveu levar ela lá, tipo, para encantar ela e tudo mais. Então eles saíram, ela não sabia direito para onde ir, eles foram lá e bateram na porta no Thomas Mann. E, então ela vai com tardo, tipo, ela não conseguia conversar com ele, ele era super inteligente, já era mais velhinho e tudo mais, e ela não sabia o que dizer, estava com vergonha, ela só dizia, tipo, eu gosto dos seus livros, enfim, e é muito legal, assim, é um ensaio bem interessante quando ela, mais velha, também já consegue digerir tudo isso e pensar sobre o que aconteceu, enfim. E é um ensaio, por exemplo, eu acho que se você ler em inglês, você consegue achar ele na internet. Ela também dirigiu alguns filmes, eu também não os assisti ainda, também está para depois. E uma curiosidade, caso você tenha interesse, caso você goste de Woody Allen, ela apareceu num filme do Woody Allen chamado Zellick, que também é um filme sobre identidade, sobre criação de si mesmo, enfim, e é legal porque eu acho que nesse filme a gente consegue ver um pouco qual era o papel dela na sociedade americana, porque ela é chamada, veio aqui para dar uma entrevista sobre o Zellick, que é o personagem, e daí ela fala sobre ele, assim, dá a opinião dela sobre ele, então eu acho que é mais ou menos assim o que era. Bom, outra coisa dela que a gente pode ler são os diários, né, por enquanto só o primeiro foi publicado em português, que é o de 1947 a 1963, então em 1947 ela tinha 14 anos, e então aqui são os anos de faculdade, o período que ela passa em Paris e tudo mais, o segundo já foi publicado em inglês, mas ainda não foi traduzido, então esse aqui é de 1964 para 1980, e daí ainda vai ter um terceiro volume que ainda não saiu em inglês também. Eu gosto muito de ler os diários dela, tem uma coisa que eu acho legal dizer é que esses diários estão sendo editados pelo filho, e se a gente pensar por um lado a gente sabe que ele está editando muito, ele está tirando muita coisa, enfim, mas a gente também tem que entender que esses textos não foram escritos para ser publicados, e que muita gente que ela menciona ainda está viva, porque no fundo boa parte de tudo isso é bastante recente, então a gente também não pode expor essas pessoas a tudo isso, enfim, a gente tem que entender também que essa edição é necessária para que esses livros sejam publicados. Eu espero um dia na minha vida, mesmo se eu estiver bem velhinha, já poder ler os diários na íntegra, assim, sem essas edições, mas imagino que isso ainda vai demorar bastante tempo para acontecer. eu gosto de ler os diários mesmo assim, os diários são gostosos de serem lidos, mesmo se você não conhece a obra dela. Claro que se você não conhece a obra dela, você vai ter uma leitura muito diferente dos diários de quem já leu alguma coisa dela, mas são legais, assim, então se você tem vontade de ler os diários, também dá para ler, eu recomendo, enfim. Gente, a última parte do vídeo, eu prometo que eu vou parar de falar, porque esse vídeo já está ficando gigantesco, tem algumas coisas que você pode ler sobre ela também. Primeiro, eu queria indicar dois documentários, tem um chamado Regarding Susan Sunter, sobre a vida dela mesmo, é uma espécie de biografia, é bem legal, é ter isso, e o final, tem um outro documentário sobre a Anila Ebovitz, caso você tenha se ficado interessado pela obra dela, também, que é A Vida Através das Lentes, o nome do documentário, e ela fala lá em determinado momento sobre a relação dela com a Susan Sunter. E alguns outros livros que eu queria indicar ainda, recentemente foi lançado aqui, esse aqui, Susan Sunter, entrevista completa para a revista Rolling Stone, pelo Jonathan Codd, ele tinha entrevistado ela ali na década de 70, mas só foi publicado um trecho na entrevista, na revista, e aqui é a entrevista completa, então é muito legal a gente conhecer ela por aqui, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiz um vídeo recentemente sobre ele também, caso você tenha interesse. Ela é muito eloquente, enfim, muito, muito legal. Tem esse outro livro aqui que eu recomendo, que se chama Dreaming in French, essa moça, Alice Caplan, estudou o período que três pessoas passaram em Paris, então tem uma parte sobre a Jacqueline Kennedy, uma parte sobre a Susan Sunter e uma parte sobre a Angela Davis. Então ela vai falar, lembra que eu falei que ela passou um ano em Paris e isso foi super importante para ela e tudo mais, ela vai falar um pouquinho sobre esse período, é bem legal esse livro, aqui tem uma fotinho dela, e recomendo bastante, bem, bem legal. Um livro que eu tenho faz muito, mais muito, mais muito tempo e eu nunca consegui terminar de ler, é esse aqui, chama Swimming in the Sea of Death, é do filho dela, então o nome é Nadando no Mar de Morte, e ele vai falar sobre os últimos anos dela, sobre como foi o último câncer e como que ela morreu, enfim, gente, eu sempre encalho, porque eu acho muito triste, assim, nem é um livro grande, ele é fininho e a letra é tipo gigante, tudo mais, mas não consegui ainda terminar de ler esse livro, gente, assim, um dia, um dia chegará e eu vou terminar de ler esse livro. Por fim, existe já uma biografia sobre ela, existe também um livro de memórias de uma namorada do filho dela que conviveu um ano com ela e escreveu sobre ela, existem uns outros livros, assim, às vezes porque eu os acho um pouco caros, mas às vezes também porque eles têm críticas muito ruins de terem só escrito coisas e lançado coisas para se aproveitar do nome dela e vender, assim. O Benjamin Moser, que é o cara que fez a biografia da Clarice e estava trabalhando numa biografia sobre a Susan Sun que eu acho que ainda deve demorar um bom tempo até sair, mas essa é com certeza uma que eu vou ler e provavelmente depois que eu ler essa que está sendo feita de acordo com os editores dela e com o filho dela e tudo mais, é provável que eu acabe procurando os outros depois, mas eu acho que é primeiro que eu queria ouvir uma versão mais oficial, digamos assim. E, enfim, gente, é isso. Eu vou deixar ali embaixo alguns links de alguns sites e alguns textos sobre ela e coisas do tipo caso você tenha interesse. também tem o site oficial dela, digamos assim, que tem lá os prêmios que ela recebeu e coisas do tipo caso você tenha interesse em ver. E eu acho que eu vou parar de falar que eu já falei muito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a conhecer alguma coisa da Susan Sun, que se você tem interesse em ler alguma coisa agora você pode escolher o que te interessou mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.